Saber as explicações, porque não é normal. Eu que tenho viajado esse estado do Amazonas, eu que tenho ido até os municípios, eu que tenho presenciado o clamor da população. A população clama por energia. Nós recebemos também pessoas que querem investir no estado do Amazonas, tem um potencial grande de investir, por exemplo, o presidente Figueiredo. Quando eu falei para um representante de uma rede de hotelaria que o presidente Figueiredo tem 120 cachoeiras catalogadas e eu disse para ele que não tinha uma rede hoteleira que atendesse ao consumidor, ele ficou assustado, como pode. Mas por quê? Porque não tem energia, não tem uma telefonia de qualidade, a pessoa vai lá, não tem como se comunicar, ela fica isolada.